...dando suporte àqueles avanços institucionais. Eu terminava na última resposta àquela questão. Sexta-feira eu passei o dia inteiro ouvindo que ia sair uma bomba, que ia sair uma bomba do Intercept. Depois, sinceramente, como é que eu vou afirmar a autenticidade dessas mensagens que envolviam supostos procuradores. O site sequer consegue identificar quem são direito. Uma hora diz que é um, outra hora diz que é outro. Muda datas. Reconheceu até, aparentemente, depois, numa gravação, que aquilo tudo estava simplesmente errado e mal feito. E o que eu vi ali? Se é que aquilo é verdade, tem procuradores ali que nem atuaram na Lava Jato. Nunca atuaram comigo. Então, se eventualmente um ou outro falou aquilo, nunca trabalharam comigo para poder fazer esse tipo de afirmação. O juiz, no sistema brasileiro, ele tem poder, sim, de tomar determinadas medidas de ofício. Ele decidir, independentemente de requerimento da polícia ou do Ministério Público. Isso está expresso na nossa legislação. Agora, na Operação Lava Jato, eu, normalmente, sempre atuava ali mediante requerimento. Dificilmente eu tomei alguma decisão e, certamente, não tomei nenhuma decisão mais drástica sem que houvesse um requerimento ou do Ministério Público ou da Polícia Federal ou de algum outro órgão envolvido. Isso eu tenho absoluta tranquilidade quanto a isso. E quanto às mensagens, o que eu disse desde o começo, apresentem todas. Se as minhas mensagens não forem adulteradas, não tem nada ali. Nada. É um balão, como eu já falei, é um balão vazio, cheio de nada. O que acontece, e aqui eu acompanho a opinião de alguns que aqui falaram, não gosto de criticar veículos de imprensa, enfim, mas o veículo em questão tem uma narrativa, tem um sensacionalismo, e ele quer demonstrar uma tese que ele previamente estabeleceu. E ele source o conteúdo dessas mensagens que, supostamente, recebeu de um hacker, que se recusa a apresentar para serem submetidos à verificação, e que agora nós temos até elementos para apontar que estão sendo editadas. Eu li lá um comentário dizendo que ah, nós estamos divulgando porque nós queremos tirar os inocentes da cadeia. Que inocentes? Qual foi o elemento, qual foi a mensagem? Vamos dizer, admitindo por hipótese que, eventualmente, aquilo não tenha sido fraudado, qual foi a mensagem que revela qualquer espécie de inocente que foi condenado? Não existe nada. Caso da vereadora Marielle, um fato absolutamente lamentável, repudiu esse assassinato. O que foi feito? Ainda durante o anterior governo, o caso está sendo investigado também no âmbito da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Foi cogitado um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Eu, particularmente, sou a favor. Mas não foi essa decisão tomada na época. E essa decisão depende da Procuradora-Geral da República e não do ministro da Justiça. Não obstante, a Procuradora-Geral da República, juntamente com o então ministro Raul Jungmann, promoveram a abertura de um inquérito para investigar uma possível obstrução em relação àquela investigação. Esse inquérito foi sendo conduzido paralelamente pela Polícia Federal. E ele contribuiu enormemente para que, mais recentemente, ainda nesse ano, fossem presas as pessoas apontadas como executores daquele assassinato. Eu, particularmente, acho que seria oportuno o incidente de deslocamento para a competência federal para o fato ser investigado pela Polícia Federal, dada a gravidade e a magnitude do fato. Mas espero que, ainda que isso não aconteça, que os fatos sejam devidamente elucidados pela Justiça Estadual, pelo Ministério Público Estadual e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Maria do Rosário, por favor, não interrompa o ministro. Ele responde oportunamente. Só peço que ninguém interrompa a fala dos outros, nem deputados com deputados, nem deputados com ministros. Quando foram feitas indagações, tratei a V. Exª com urbanidade. Eu peço que eu seja tratado com devida urbanidade. A imunidade parlamentar protege de ofensas, mas eu acho que elas deveriam ser evitadas. Por favor, deputado Maria. A palavra está assegurada ao ministro para se restituir o minuto e vinte do ministro para que possa terminar suas colocações nesse momento. Então, restituir o um e vinte ao ministro. Deputado, não cabe a questão de ordem. Não cabe nesse momento. Vamos deixar o ministro termina de falar, depois chegar tocando. Um minuto e vinte, por favor. Um minuto e vinte, por favor. Qual o artigo, deputado? Não, não há artigo. Depois, a palavra está assegurada ao ministro. Um minuto e vinte. O ministro Sérgio Moro para fazer as últimas constrações. Eu, no artigo 255, que trata da audiência pública e do comparecimento de ministros, eu sou uma parlamentar dedicada, você nem já sabe, eu conheço o regimento. Está definido que o convidado tratará do tema perguntado e, ao tratar do tema, responderá as questões. Eu, quando trago isto ao senhor presidente, para que fale ao que se encontra ministro até esse momento, o senhor tome a seguinte providência, que, pelo menos, se ele não quiser responder, ele diga que não quer. Porque, simplesmente, desconsiderar... Deputado, só um minuto. Isso aí já não é mais questão de ordem. Não, 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 não confere. Não confere. Eu não vou permitir que comece obstrução durante a nossa reunião. Vamos deixar o ministro terminar de falar, passar aos outros oradores que vão utilizar a palavra. Então, a palavra está com o ministro Sérgio Moro por um minuto e vinte para concluir a sua fala. Não vou permitir que suspeito fique chamada atenção. Eu fui convidado para falar sobre supostas mensagens hackeadas. Isso, ele está falando de outra coisa. Existe alguma mensagem hackeada relativamente àquela data apresentada? Não. Então, a vossa excelência que está fugindo do debate. Agora, a decisão que eu tomei na data está nos autos. Mas eu não vou entrar num bate-boca com a vossa excelência. É isso aí. Algumas pessoas, lamentavelmente, embarcaram. Foi mencionado aqui alguns veículos de imprensa, algumas autoridades. Mas, assim, com o sensacionalismo que foi divulgado, e, claro, há mensagens secretas. Isso gera toda aquela curiosidade das pessoas. Mas, quando se reflete melhor sobre o que está sendo divulgado, é um balão vazio. Aquele autor, o Matthew Sifson, para mim, é o que mais retrata o que aconteceu. Nos primeiros dias, ele escreveu um artigo. Ele é um incansável defensor da anticorrupção, inclusive da Lava Jato. ele escreveu um artigo criticando assinamente, tanto a mim como o procurador. Dias depois, ele publica o incrível escândalo que encolheu. Algumas reflexões adicionais sobre a Lava Jato. E ele examina ali a fundo e, bem, nada. O juiz americano, mencionei aqui, Peter Massage, mesmo sistema deles, declarou, não viu nada. E vários outros juristas aqui poderiam ser citados que têm feito essas mesmas declarações. Como foi anunciado, eu imaginaria que teria um escândalo crescente. E o que existe é um escândalo fake, já afundado. Ou afundando. Se tem mais coisas, como eu disse, revelem, abram. Se não tem a doutoração de mensagens minhas, tenho certeza que eu estou absolutamente tranquilo. meu depoimento aqui é igual ao depoimento do Senado porque é verdadeiro. Então, eu não preciso alterar versões, como faz lá o site, ou adulterar mensagens. Ela é igual porque reflete a verdade, deputado. Repudio aqui a referência que eu... Pode ficar com o meu foro privilegiado, se for o caso. Eu não estou dizendo investigado, nem compôs uma organização criminosa na investigação aí da... Eu solicitaria facilmente se demonstrasse que eu tivesse praticado alguma irregularidade. E o que eu vi até agora não existe nada, existe assim um ataque político partidário, com todo respeito. questão aqui, mais uma vez, a minha esposa não tem nada a ver com essa história. A minha esposa em um determinado período foi sócia do escritório e ela trabalhava nos casos dela e recebia os honorários dela, valores modestos. Isso não tem nada de lícito, trabalhar no escritório. Eu acho que essas afirmações são muito levianas e baixas, com todo respeito. Muito baixas. Muito baixas. Sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente Jair Bolsonaro, eu já falei sobre isso 30 mil vezes, né? E assim, claro que eu compreendo críticas, quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa, compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juiz acharam que eu não deveria acatar, mas eu acatei e falei isso publicamente e esse é o meu propósito, eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anti-corrupção da Operação Lava Jato. Nós passamos aí por cinco anos com sombras de retrocesso, essas sombras permanecem em menor nível e eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália. Todo aquele esforço anti-corrupção gerou uma frustração de expectativas porque houve uma reação, houve uma reação legislativa e a minha compreensão foi que assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso e mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar e nós temos avançado não só contra a corrupção mas contra o crime organizado e o crime violento. Nós temos estatísticas que demonstram, não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano. Estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre e ela é substancial em todo o país em vários outros índices de criminalidade. Nós isolamos as lideranças um dos primeiros atos junto com o governo do Estado de São Paulo nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país a mais perigosa. Fizemos isso 12 anos após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados. Nós temos isolado essas lideranças há um aumento do número de prisões há um aumento do número de apreensões de drogas há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos nós estamos aprofundando a cooperação juridacional estamos aumentando o quadro de policiais federais de policiais rodoviários federais nós estamos trabalhando firme seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente me pedem novamente reconheça qual o diálogo a grande questão é que nós não temos essas mensagens elas podem ser adulteradas parcial totalmente algo dali que consta pode ser autêntico mas palavras podem ser inseridas eu não tenho essas mensagens de três anos atrás mas ele é seguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões pelas instâncias recursais em sua grande maioria e pelos números da própria operação Lava Jato reconhecida não só aqui no Brasil mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história eu acho que foi feita aqui uma questão muito pertinente por vários deputados se houve muito da anulação do processo do ex-presidente e tem que se perguntar realmente quem defende então Sérgio Cabral Eduardo Cunha Renato Duque todos esses inocentes que teriam sido condenados segundo esse site de notícias nós precisamos defensores também dessas pessoas para defender que elas sejam colocadas então imediatamente em liberdade já que foram condenados pelos malvados procuradores da operação Lava Jato os desonestos policiais e o juiz disparcial pensa-se a ironia por favor por favor não cabe interpelação ao ministro tenha um respeito inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre precisamos da sua ajuda acesse mbl.org.br barra contribua pessoal os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar e garanta o seu lugar não